Pessoal, estou vendendo essa gaita, é uma escandale 120 baixos, ela tem 5 registros no teclado, 2 registros na baixaria, é um excelente instrumento, está muito afinada, porém está com problema no fole, pegou umidade, e olha o que está acontecendo, acredito eu que não tem conserto mais isso, vai ter que trocar mesmo, então, eu estou pedindo um preço muito barato, estou vendendo ela por 4 mil reais, eu também aceito troca, se alguém tiver alguma Todesquina, alguma Paulo Soprano, mas tem que ser 120 baixos, de preferência em quarto de voz, eu também troco ela, E é o seguinte, eu vou deixar meu telefone aí no vídeo, quem se interessar pode me ligar, a gente combina, a gente marca aí, se você quiser experimentar o instrumento, está à disposição aqui, vou fazer um som aqui, vou tocar uma música, uma moda, mas vocês não reparem os erros, vou tentar tocar uma moda aqui, fio de cabelo. Então, eu vou deixar meu telefone aqui, fio de cabelo. Então, eu vou deixar meu telefone aqui. Então, eu vou deixar meu telefone aqui. Então, eu vou deixar meu telefone aqui. Obrigado.